Oi gente, oi lindonas, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem por aí, por aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui iniciando mais um vídeo de comprinhas recebidas lá da Shein. Gente, cada peça, eu já dei o pacote, né, pra ver com certeza, e cada peça é uma mais linda que a outra chegou por aqui. Meninas, louvado seja Deus, né, por essas bênçãos aqui que está chegando pra nós, tá? Vim aqui compartilhar com vocês, mostrar tudo que chegou, provar tudo pra vocês. Então não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Seja muito bem-vindo ao vídeo e ao canal, se não for inscrito ainda, vem fazer parte da família também. Ah, não esquece, me acompanha lá no Instagram e lá no TikTok também, tá bom? Que fica passando aqui na telinha pra vocês e o link na descrição do vídeo, tá bom? Meninas, vou começar aqui mostrando as peças pra vocês. Lembrando que o link de todas as peças e ID da peça, tá? O ID é um numerozinho que você copia e cola lá na lupa do aplicativo ou no site e você encontra aquela peça direitinho ali, tá? O ID, cada peça tem o seu ID, tá bom? Então é como se fosse um código, tá? Você copia e cola e já aparece aquela tela, aquela peça lá na tela pra vocês, tá certo? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, minhas medidas, altura, os links, né? E desde a peça, cupom de desconto, pra vocês terem aí desconto na compra de vocês. Mas antes, deixa eu falar aqui pra vocês rapidinho, pra não perder o costume. Pra quem não conhece ainda a Shein, tá? Ou tem, nunca comprou, ou fica meio assim com medo de comprar. Gente, é um site muito seguro, um aplicativo também, pode baixar no seu celular, tá? O aplicativo e fazer compras à vontade. Que é muito seguro, chega bem rápido na sua casa. Um site maravilhoso, com diversas opções de produtos de ótima qualidade, tá bom? Então, falo pra vocês porque eu tenho coisas da Shein, compro na Shein também. Então, são peças de ótima qualidade, tá certo? E sempre sem falar na variedade de coisa que tem por lá. Tem pra casa, tem pra gente, né? Mulher, tem pra marido, tem pra filho. Ó, criança, jovem. Gente, seja lá qual for o seu estilo, qual for a sua faixa etária. Não importa. Tem diversos estilos, modelos de roupa. Sem falar que o preço é maravilhoso, né, gente? O preço é sensacional. E ainda com 15% de desconto com o cupom SIMONIELE, aqui, sabe? O nosso cupom. Vocês ganham 15% de desconto. Vê, gente? Fazer uma compra e ganhar 15% de desconto. E mais, frete grátis a partir de R$ 49,99. Só na Shein. Então, não perde tempo. Fala as suas comprinhas e usa o nosso cupom aqui, tá bom? Que vocês vão estar me ajudando, me abençoando, tá? Cada vez mais. E também ganhando desconto aí pra vocês. Porque quanto vocês usam, tá? Faz com que a Shein renove a parceria aqui com a gente, tá certo? Então, a parceria só é renovada se vocês usarem o cupom lá na compra de vocês e ganharem descontos. Tá certo, lindonas? Então, deixa eu começar aqui a mostrar essas peças. Espero que vocês gostem. Comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Se gostaram, se usariam, se não, tá bom? E qual que vocês mais gostaram. Então, bora comigo. Gente, tô gravando aqui à noite, mas tá muito calor. Dá vontade até de amarrar o cabelo. Porque tá muito quente aqui. Vou começar mostrando pra vocês, tá? Essa bota que chegou aqui, foi a Avila que escolheu. É pra ela, tá? Pra ela usar. Vou mostrar as duas peças que chegou pra ela nesse pacote. Porque tá vindo outro pacote pra mostrar pra vocês em outro vídeo, certo? Então, o que chegou nesse pacote aqui pra mim. O primeiro, tá? Essa bota linda aqui. Gente, que bota maravilhosa. Ela é leve, tá? Ela não é pesada. Muito leve. A Avila provou, tá? Deu super certo no pé dela. Ela falou que é muito levinha. Não é pesada. E é muito boa de andar, tá? Ela não usou assim pra sair pra rua, sabe? Usou assim dentro de casa só. Provou dentro de casa. Mas ela falou que é bem, bem assim gostosinha. Bem levezinha. Aí pra ela, eu peguei o número 39. Que lá tava 36,5. O 36,5 dessa bota aqui. Pra quem usa 36,5, tá? Ou 36, né? O número 39 de lá. Mas sempre fica entre parênteses, tá? Não tem erro. Pode comprar sem medo. Que fica o número que vocês calçam aqui no Brasil. Entre parênteses com o BR. E o número deles lá da China fica do lado, tá? Então não tem erro. Eu sempre compro assim. Olho o meu número daqui do Brasil com o número dele de lá, tá bom? E em seguida agora eu vou mostrar pra vocês uma calça que chegou aqui pra ela pra ir pra escola, tá? Aí ela já vai usar a bota com a calça e uma blusinha pra mostrar pra vocês o lookzinho completo. Aproveitar que eu tô mostrando aqui as coisinhas dela, né? Já mostrei a bota. Vou mostrar aqui a calça que chegou. Ela pediu tamanho M. Ficou um pouco folgada na cintura, né? Porque ela é magrinha. Ela tem uma cinturinha assim mais fina. A barriga bem sequinha. Então ficou mais folgadinho. Mas é só dar uma pincelzinha, né? Assim atrás. No cois aqui, ó. Da calça. Que dá super certo, tá? Ela provou rapidinho pra ver como ficou. Mas não ficou tão, tão folgado, não. Aqui também. No quadril não ficou tão folgado. Ficou assim uma calça confortável, sabe? Soltinha. Sem ser aquela calça justa, ligada, né? Que geralmente as pessoas costumam usar, né? Essa aqui ela ficou mais soltinha. As pernas soltinhas, folgadinhas. Vocês vão ver como foi que ficou nela. Ela pediu no tamanho M, que é que vale aqui no Brasil o 38, tá? Pediu M, que é como se fosse 38. 36, 38. Olha só. Ela é um jeans claro, mas ela tem esses detalhezinhos aqui, ó. Assim, sabe? Como se fosse uma lavagenzinha mais clara aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem lycra, tá, gente? É jeans e jeans mesmo, sem lycra. Meninas, a Avila já vestiu a calça e a bota, né? Pra mostrar todos os dois juntos pra vocês. Olha só como eu falei. Aqui ficou um pouquinho folgado, né? Mas aqui é só dar uma pinçazinha e se ajusta, tá? Ó, ela não é daquela calça colada. Ela é mais folgadinha nas pernas. Ó, e aqui é a bota. Tá vendo como ficou bonito no pé também? Como ela tá de calça, tá cobrindo, ainda nem pra ver como é a bota. Pra sentar com o tênis. Mas é a bota, né, Avila? É confortável. O quê? A bota. É. Levinha, né? É pesada. Gostou? Aham. Da bota e da calça? Sim. Ó, ficou. Muito bom. E o número deu certinho no pé dela. Porque geralmente tem pessoas que acham dificuldade em comprar sapato porque tem medo de vir pequeno ou grande demais. Mas só olhar a numeração ou então medir o pé com uma régua, fita métrica, que dá super certo também, tá, gente? Nunca deu erro, não, por aqui, não. Sempre chegou certinho. Né, mãe? Próxima peça que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma saia jeans que chegou aqui pra mim. Gente, eu amo saia jeans. Uma. Dá pra você ir pra qualquer lugar. Outra. A gente vai muito pros cultos na igreja. Tipo, tem ensaio, culto de oração, culto de doutrina, deixa eu ver, é a instrução, que é aqui, né, que a gente congrega. Tem o culto da doutrina, que é no tempo central, quando a gente vai também, né, dá pra ir. Então, assim, tem vários cultos. Ponto de pregação, tem matutino, tem consagração. Então, assim, é vários cultos. A saia jeans, gente, é perfeita. É pra qualquer ocasião, assim, na igreja, né? Sempre é bom ter uma peça jeans. Essa daqui, ela contém lycra, tá? É um jeans mais escuro. Ela tem esses detalhes aqui, ó. Tá vendo? Ela não é rasgada. É só detalhezinhos. Atrás, também no bolso, nos dois bolsos, ó, ela tem. E eu pedi no tamanho L, que é como se fosse o 40x42 daqui do Brasil. Tá? Como ela tem lycra, eu pedi o L. Se ela não tivesse lycra, eu ia pedir o XL. Pra não ficar apertada. Mas como ela estica, tá vendo? Então, olha só. Então, olha só. Lindonas. Coloquei uma blusinha, tá? Aqui, ó, a saia. Ela é cintura alta, tá bom? Ó, ficou certinho. Ó, atrás, ó. Estica, meninas, ó, bastante. Tá vendo? E é isso, gente. Eu amo a saia jeans, sabe? Nossa. Amo, amo, amo a saia jeans. Muito confortável. Muito gostosinha também. Próxima peça que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Gente, eu ousei, viu? Ousei na cor do vestido. Não tenho nenhum vestido cor amarela. E... Tcharam! Agora eu tenho, gente. Tenho vestido na cor amarela. Se vai ficar bom, eu não sei. Sei que eu vi, gostei dele e pedi, tá? O tecido dele não estica, tá? Falando pra vocês já, porque eu vi a descrição do produto lá, tá bom? Olha só. Ele fica maxi mid. Mas pra mim, gente, com certeza, vai ficar longo, né? Porque a pessoa aqui é baixa. Então, assim, eu tenho que comprar vestidos, pegar vestidos no joelho, acima do joelho. Porque pra mim, fica mais embaixo do joelho. Mas os vestidos que eu gosto, é tudo. Pra mim, fica tudo longo. É raro não ficar longo. Olha só. Assim, a gente não dá tanto valor assim, sabe? Porque, né? Tá todo desgonçado o bichinho. É uma manga bufante, tá vendo? Tem o zíper, ó, invisível. Aqui nas costas, zíper invisível. E ele tem um babadinho aqui embaixo, ó. Olha só o tecido dele. É bem lindo o tecido, tá, gente? Eu não me engano. Eu não sei se tem outra cor dele. Eu acho que tem um azul. Não tenho certeza. Mas eu acho que tem um azul. Azul e amarelo. Aí eu peguei esse amarelo pra ver como é que ia ficar em mim, gente. Daí vamos ver juntas. Vamos ver como é que vai ficar esse vestido aqui na pessoa, tá? Eu peguei tamanho XL, que é o 44, tá? 42 a 44. Eu peguei o XL porque ele não tem elastano. Então, fiquei com medo que não coubesse em mim. Meninas, olha só. Coloquei... Vou ficar um pouquinho escurinho porque aqui atrás tem a janela, tá? Coloquei... Gente, eu amei esse vestido amarelo. Sabe? Eu acho que combinou muito comigo a minha cor, sabe? Esse amarelo. Ele é um amarelo como se fosse uma ostarda, mas é amarelo, tá, gente? Olha que perfeição esse tecido. Olha só isso. Lindo. Ó. Aqui ele tem uma costura. Ele estica um... Ele é leve, levemente elastano. Não é muito não, tá? Bem pouquinho mesmo, ó. Tá vendo que dá uma esticadinha? Mas não é muito não. Olha só. Eu pedi ele no tamanho XL, né? Como vocês sabem. Ficou um pouquinho folgado aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Um pouquinho folgado aqui. Mas olha só. Que lindo. O que vocês acharam? Como foi que ficou aí? Olha só. Eu amei, gente. Achei que ficou... Combinou super bi com o meu tom de pele, essa cor. Sério mesmo. Eu amei. Ó. Ó, gente. Que coisinha mais linda. Próxima peça, meninas. É um kitzinho de conjunto. É um kitzinho de conjunto. É um kitzinho de conjunto. É um conjunto de bermuda, camisa, que é um body, tá? Uma camisa linda, linda, linda. Com a gravadinha e um suspensório. Vê se eu aguento com isso. Pra Mikael, meninas. Mikael vai ficar um arraso e canto com essa roupinha quando eu vestir. Olha só. O kitzinho, ele vem com essa bermudinha aqui. Que é a coisa mais linda da mãe. Aqui são os botõezinhos pra colocar o suspensório. Ó. Um tecido. Gente, que tecido gostoso. Sério mesmo. Não esquenta. Macio. Muito bom o tecido. É o mesmo tecido da calça dele que a gente consagrou. Ai, gente. Eu peguei tamanho 90 centímetros. Que se eu não me engano, o 90 centímetros é de 12 meses a 18. Tá? Se eu não me engano, foi isso. De 12 meses a 18. Tá? Olha só. Aqui ele tá usando roupinhas. Para não ficar muito apertada. De um ano a um ano e seis meses. Eu tô comprando pra ele agora. Porque as outras... Tá tudo apertada. Olha que coisa mais linda, gente. Esse Boris. Esse Boriszinho. Vê só. Ó. Muito gostosinho, gente. Como se fosse um... Um algodão. Mas não é algodão. Ele é... Poly ash com um pouco de algodão. Ai, como é... Bem, sabe? Bem gostosinho. Ai, aqui, ó. Veio separado a gravatinha. E aqui veio o suspensório. Tá? Mas vai ficar um encanto nele, né, gente? Meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Perfeito. Chegou pra todo mundo. Só não chegou pra Mika. De Mika vai chegar no outro pacote que tá vindo. Nesse aqui não veio pra ela. Última peça. A peça que eu tô muito ansiosa pra abrir e mostrar pra vocês. Por quê, gente? Olha como isso aqui veio. Embalado a vácuo. Isso mesmo. Bem embalado. Olha só. Gente, aqui é uma manta. Manta pra sofá, manta pra cama, manta pra fazer de peseira. Manta pra você usar onde você quiser. É... Acredito que eu falei, né? Mas se eu não falei, ela também tem quantos pra casa, tá, gente? Então tem lençóis, edredom. No caso, capas de edredom. É... Porta-travesseiros. Arranjos de flores. Tem de tudo, gente, pra casa. Nossa, capa de almofada. Cada uma mais linda do que a outra. E eu peguei essa manta. Então eu vou abrir aqui. Vou pegar a tesoura pra abrir. Pra gente ver juntas. Qual é o que eu sinto? Ela é como se... Era um preto meio acinzentado, né? Olha só, meninas. Que manta linda. Ela é preta, tá? Não preta muito escuro, não. Deixa eu abrir ela aqui. Que manta linda, gente. Olha só. Os detalhes. Dessa manta. Ó. Que coisa mais linda, gente. Perfeita. Olha só isso, ó. Nossa, fazer uma tela posta. Pra colocar no sofá também. Nossa. Almofadas combinando. Fica lindo, 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 lindo. Eu amei, gente. Sério. Apaixonada. Detalhes maravilhosos. Olha só. Acho que de longe dá pra vocês verem melhor, né? E o tamanho dela, antes que eu esqueça, foi do tamanho 1,30m por 1,70m, tá? Então, ela vai de um lado pra o outro na cama, né? Se for colocar como peseira. Fica linda, maravilhosa. Ai, gente. Eu amei. E é muito gostosa. É muito macia. Amém, gente. Amei. O que vocês acharam, meninas? Das peças que chegaram aqui pra gente. Nossa, eu tô, sabe, o coração transbordando de gratidão. É... Adeus, primeiramente, né? E a vocês por estar usando o cupom. Porque, como eu falei pra vocês, é... A nossa parceria aqui se renova quando vocês usam o cupom, gente. Assim, vocês ganham desconto. E me abençoa também, renovando a parceria aqui pra mim, tá? Então, Deus abençoe muito, grandemente, a vida de cada uma de vocês, tá bom? Que cubram vocês com a bênção dos céus. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pelo apoio, tá? Pelos comentários de vocês. Vocês são umas lindas. Deus abençoe muito, muito, muito. Ambulantemente, tá bom? Muito obrigada por sempre estarem aqui comigo, tá? Vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo. O link, minhas medidas, tudo certinho pra vocês, tá? Com irem lá conferir, só clicar que já vai direto pra peça, tá certo? Fica bem fácil pra vocês conferir, dar uma olhadinha na peça, tá? O que é que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Então, vamos ficar sabendo. E é isso, gente. Não esqueçam de ir lá na Shein, fazer a sua comprinha, usar o nosso cupom. Pra vocês terem 15% de desconto em qualquer compra, tá? Seja da mais barata até a mascara. Podem usar à vontade que vocês têm 15% de desconto na hora, lá na sua compra, tá bom? Beijo, Deus abençoe muito vocês e até amanhã. Tchau!